Bom gente, tá mostrando aí que não é pra usar cotonete, isso aí tá 100% certo, o cotonete empurra a cera pro fundo e só vai atrapalhar. Aí ele pega um cotonete de mola e tira uma fita adesiva. Gente, desde quando cera sai em formato de fita adesiva, esse é um novo método de perfurar o tímpo.